Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade eu toquei com a Alcineia aqui no bairro Planalto e a gente foi super bem recebido pela mãe dela, dona Ruth, né? E a gente precisa de ajuda. Seu Samuel, pode trazer aqui pro seu Samuel. O seu Samuel, ele tá acamado já há algum tempo. Fala um pouquinho pra gente, Alcineia. O seu tio, ele precisa de uma cama hospitalar? É, por causa que ele é muito pesado. Então, às vezes ele fica pedindo pra gente sentar na cadeira, a gente até coloca. Mas só que fica toda hora, coloca na cadeira, coloca na cama, coloca na cadeira. É muito peso pra eu e minha mãe, que somos mulheres, né? Aí fica muito difícil. Inclusive até com a cama fica bem mais prático porque você... Isso, pra dar comida, que aí a gente pode girar. Já fica sentadinho, já volta e tal. Gente, olha, o que nós queremos nem é você doar, não. É você emprestar. De repente alguém tem, não tá utilizando, pode tá emprestando pro vô Samuel. Tem um telefone de contato de vocês? Tem, tenho. 9-95-74-65-68. Falar comigo mesmo. 9, me ajuda. 9-95-74-65-68. 9-95-74-65-68. O vô Samuel, ele precisa de uma cama hospitalar. Se você puder nos ajudar, por favor, entre em contato. O 3373-2000 é o da emissora e também o nosso zap 996-92-0202. Amiga, muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigada por ter você aqui com a gente. Opa! E um beijão bem gostoso pra Dona Ruth. Nós chegamos aqui, ela me dê um abraço bem gostoso. Um abraço muito especial pra todos aí do bairro, aqui do bairro Planalto, que são gente de primeira qualidade. E um abraço muito especial pra todos aí do bairro Planalto, que é o 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 b